Uma segunda-feira que segue representada pelo tempo mais variado. Em Chapecó e região de Guatambu, assim como os setores do oeste, as cidades de São Miguel, Cunha-Porã, Maravilha, Itapiranga, Mandaí, enfim. Essas cidades aqui do oeste, meio-oeste, já tiveram registro de pancadas contra o voadas e temporais durante a madrugada e início da manhã. Então, respectivamente, as áreas dos planaltos norte-sul e as áreas que fazem divisa com o Paraná também tiveram esse comportamento do tempo. Sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Tudo isso por conta das áreas de instabilidades pré-frontais que antecedem a passagem de uma frente fria. Então, tivemos o registro dessas pancadas. No geral, ficou entre 10 a 20 milímetros o total de chuvas acumuladas nessas áreas aqui do oeste, sudoeste do Paraná. E a perspectiva é que hoje nós mantenhamos essa mescla entre muitas nuvens, momentos de sol, chance para ter chuvas passageiras a qualquer hora do dia, uma hora numa cidade chove, numa outra área vizinha não acontece nada. Então, tem chance de chuva a qualquer hora do dia nas áreas do oeste, meio-oeste, serra, planalto norte e alguns pontos do sudoeste do Paraná. Mesmo tendo essas grandes aberturas de sol, são aberturas de sol passageiras. Em seguida, volta a tenebulosidade e alguma chance de chuva passageira. Então, é chuva bem mal distribuída que acontece durante a tarde e turno da noite. Elas são bem irregulares, bem aleatórias. E está indicando um padrão atmosférico bastante variado nesses próximos dias. Nós vamos seguindo aí com uma condição atmosférica bastante estável, de uma certa forma. No centro-sul do Rio Grande do Sul, segue com o tempo bom, com sol e algumas nuvens. Até hoje, já boa parte do período aí do dia, vai seguir com o tempo firme, com sol e algumas nuvens. Temperaturas um pouco mais agradáveis. E apenas nessas áreas aqui de Santa Catarina, Paraná, que tem essas pancadas com trovoadas que podem acontecer a qualquer hora do dia. Repito, nessas áreas que nós já tivemos os temporais, durante a madrugada, manhã. Ok, chuvas passageiras bem mal distribuídas a qualquer hora do dia e hora sol, hora nuvens. Agora, nessas áreas do litoral, tanto o litoral paranaense quanto o litoral catarinense, incluindo o Vale do Itajaí e Planalto Norte, nós vamos ter uma alternância entre sol e sol nublado e pancadas com trovoadas mal distribuídas a qualquer hora do dia, preferencialmente durante a tarde e noite. Portanto, não pode ser descartado alguns temporais. Em relação a essa quinta-feira, o eixo da frente fria vai estar se deslocando aqui pelas áreas do centro-leste e ela deve favorecer a ocorrência de alguns nevoeiros, nevoeiros pós-frontais. Passou a frente, resfriou o ar, então você tem a formação de alguns nevoeiros, provocam algum chuvisco, alguma garoa e depois, em seguida, essa frente, ela se afasta da região sul do Brasil. Ela vai para as áreas do sudeste, pegando parte do oceano. Então, aos poucos, começa a ter uma alternância entre sol, céu nublado, se tiver alguma chuva é bem isolada. Nas áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul, parte do noroeste, já o tempo segue firme com o sol e, a princípio, não há previsão de chuva. Nas áreas do litoral, ainda pode ter chuvas, chuvas passageiras a qualquer momento do dia, mas vale ressaltar que sempre no início da manhã e final do dia tem essa chance. Quanto mais próximo do litoral centro-leste, maior essa probabilidade. E as temperaturas, elas variam entre 28 e 27 graus na maioria das cidades, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora, com relação ao decorrer, principalmente aí da sexta, na sexta, início do dia tem uma chance pequena de chuva, garoa, nas áreas do Vale do Itajaí, litoral norte e as áreas aqui do Paraná. Nas outras regiões, o tempo é bom, sol, calor, temperaturas próximas dos 30 graus e pancadas passageiras isoladas durante a tarde e início da noite. Tempo bom no fim de semana, com sol e calor, muito calor mesmo. Uma frente fria deve se aproximar de Santa Catarina. Essa frente fria deve chegar mais ou menos na tarde do domingo nessas áreas mais do centro-oeste do Rio Grande do Sul e já pode favorecer pancadas com trovoadas mal distribuídas com risco de temporais tanto no centro-norte do Rio Grande do Sul quanto no Santa Catarina e Paraná. Então, o domingo vai ser bem quente com essas pancadas que podem se converter a temporais. Meteorologista Peter Schoyer, com a previsão do tempo e não se esqueça de se inscrever no meu canal Meteorologista Peter Schoyer, no canal Peter e Coutinho. Dê aquele like, ativem o sininho e divulguem para os seus amigos. Forte abraço! E aí E aí E aí E aí